Então, vamos lá. Estão me ouvindo, pessoal? Estão me ouvindo, Ju? Sim, pode falar, Gilmar. Estamos te ouvindo. Então, tá ok. Bom, como a Ju já disse, né? Poderia estar lá na The Light, né? Que seria uma orientação técnica que abrangeria muito mais, né? Nós poderíamos estar se aprofundando nessa nova metodologia, nos cadernos, né? Que não veio para o professor, está tudo online. Mas, nesse primeiro momento, eu não quis já ir diretamente para os cadernos, voltar nas habilidades, falar um pouquinho da construção do material de inglês, que ele está bem diferente, vocês já devem ter notado. Eu dei um passo atrás para conversar com vocês sobre essa situação, né? Que nós estamos passando agora, como que está sendo, como vocês estão conseguindo ter esse contato com os alunos, se realmente estão conseguindo preparar as aulas, né? As aulas online, quais são os caminhos, porque cada escola tem o seu formato, o seu jeito, né? De estar lidando, né? Com toda essa situação. Então, desde já, né? Peço desculpa pelas falhas, porque é um formato bem diferente, né? Da reunião presencial, né? E eu confesso para vocês que prefiro me ouvir esse presencial. Eu estou falando aqui, mas parece que eu estou falando com a parede que está na minha frente. Eu sei que não é, eu sei que vocês estão aí me ouvindo, né? Mas vou tentar ser bem dinâmica, apesar de estar nessa distância, né? Espero que os todos estejam bem. O momento é difícil, o momento é árduo, né? O momento é meio tenso, mas é o que nós temos nesse momento e é o que nós temos que nos envolver se virar, tá bom? Vou estar compartilhando algumas telas e, através dessas telas, eu vou estar conversando com vocês, tá bom? Jô, a tela está sendo compartilhada? Tá sim, Gil. Pode pôr no modo apresentação para ficar maior. Tudo certinho? Tá mostrando? Tá certinho. Orientações para as aulas online. Objetivos? Isso? Isso mesmo. Então tá. Então, qual o objetivo desse primeiro ATPC nosso? Então, o objetivo é apoiar os professores e gestores na discussão dos conteúdos e das orientações desenvolvidas durante o período da quarentena. Apoiar professores e gestores em relação ao desenvolvimento das aulas online a partir do dia 6 do 5, a partir de hoje. E apoiar a utilização das aulas no centro de mídia. Esse é o objetivo da nossa pauta, tá bom? Vamos para o próximo. Objetivo principal. O objetivo principal da presente apresentação é informar como serão realizadas as orientações a respeito da realização das aulas online durante o período de afastamento social. Para isso, teremos o aplicativo no centro de mídia e o documento orientador sobre as atividades escolares não presenciais. Então, eu quero falar um pouquinho desses dois, posso dizer, encaminhamentos que a secretaria nos proporcionou quando nós voltamos de férias, certo? Então, se vocês forem falar, Gilmara, o aplicativo do centro de mídia, eu andei acompanhando, não teve nenhuma aula de inglês. Claro, ainda não teve, mas eu acredito que nós teremos sim, em breve, aulas de inglês lá no centro de mídia. É um aplicativo muito bom, nós não devemos perder ele de vista. Claro que ali naquele aplicativo do centro de mídia não vai ser um aplicativo, aulas sequenciais, como se tivesse na sala de... Não vai ser uma aula sequenciais, como se fosse vocês preparando uma aula dia após dia, e sim, eles vão estar trabalhando com o conteúdo voltado para a habilidade essencial do primeiro bimestre, e dali vocês vão assistir e vão nortear as aulas de vocês, ou vão implementar a partir daquela, ou vão usar aquela aula como reforço. Então, são modelizações, então vocês podem, a partir dela, acrescer nas atividades que vocês estão enviando, a partir delas você pode fazer um reforço da aula que você deu, só que para isso nós temos que saber exatamente qual é a habilidade que está sendo desenvolvida naquela aula. Não sei se vocês já acompanharam alguma aula lá no centro de mídia, né? Independente de qual disciplina que seja, se vocês já acompanharam, se vocês já vivenciaram. Se não, eu oriento que vocês assistam, para vocês verem como que é a dinâmica, né? E aí, eu acredito que quando nós tivermos um horário certinho, determinado para as aulas de inglês, vai vir para nós, nós quando eu falo diretoria, e nós vamos encaminhar para os coordenadores, e os coordenadores assim encaminham para vocês assistirem, tá? Então, desde já, já falo para vocês, é a aula que vocês vão ter que observar a série, observar a habilidade, que o professor vai estar desenvolvendo dentro daquele conteúdo. Nesse momento, está tudo muito mais claro que nós devemos fazer o quê? Atentar para a habilidade. O conteúdo, você desenvolve a habilidade desejada para aquele momento. E vocês estão sabendo, né? Porque foi falado no ATPC anterior, do documento orientador, né? Esse documento orientador, ele traz todas as habilidades essenciais de cada série e bimestre para ser desenvolvido, para ser desenvolvido. Eu não sei se vocês já chegaram lá, já vivenciaram, já tomaram esse documento para manuseá-lo, para encontrar ferramentas lá dentro. É um documento muito importante nesse momento, que vai nos subsidiar. Tudo bem? Ju, como eu não estou chegando todos, eu só gostaria de saber se está indo em uma sequência, se está dando para ouvir legal. Queria um retorno seu. Tá sim, Gil. Alguns estão falando aqui no chat que tem um cachorrinho latindo, mas o cachorrinho é na casa da Gil Mara mesmo. A gente não tem o que fazer, tá? Aqui na minha casa também vocês devem estar ouvindo musiquinha, porque meu bebê está aqui. Então, alguns sons a gente não consegue evitar. Mas, ó, eles estão escrevendo aqui no chat que está ok, que está bem, está ótimo. Então, pode seguir, Gil. Tá bom, então. Vou voltar lá, ok? Então, tá aí. Eu estava falando do documento orientador, né? Que na página 4, no item 4.2, existe um link, o qual vocês vão clicar nesse link. Ele vai levar vocês para uma planilha, onde tem todas as disciplinas na barrinha lá embaixo. E dessa barrinha vocês vão procurar a disciplina de inglês. Clica na disciplina de inglês. Essa aba, ela vai abrir com todas as séries e com todas as disciplinas. Com todas as séries e com todas as habilidades correspondente à nossa disciplina. Eu não estou vendo essa tela. Gil, onde eu acho isso? Isso que eu estou falando está no documento orientador, que não está aqui comigo na tela. Eu estou dizendo para vocês que no documento orientador, na página 4 desse documento, no item 4.2, quando vocês começarem a ler, se eu não me engano, está no terceiro parágrafo, existe um link que está lá, habilidades essenciais. Vocês vão clicar nesse link. Esse link vai levar vocês para uma planilha, onde tem todas as disciplinas. Na aba embaixo dessa planilha, que é uma planilha do Excel. Na aba embaixo, vocês vão clicar em inglês, na nossa disciplina. Vai abrir uma planilha nossa, onde vai estar todas as séries do sexto ao terceiro ano do ensino médio. E aí, vocês vão ver todas as habilidades do bimestre, do primeiro bimestre, série por série. As habilidades essenciais para o primeiro bimestre. Então, eu gostaria que vocês, se vocês não acessaram, não tiveram como ter o contato com esse documento orientador, peço que vocês entrem lá na escola de formação, ou até mesmo, eu entrei pela secretaria digital, na minha EFAP, eu cliquei na minha EFAP e me remeteu ao site da EFAP. E lá dentro, existe um calendário, quando eu abri a página da EFAP, tem um calendário. Vocês clicam na imagem do calendário, e dessa imagem do calendário, eles te remetem diretamente para o documento orientador. Se vocês tiverem alguma dúvida, como chegar até lá, procure com o seu coordenador, que eles também já tiveram orientação, eles têm acesso a esse documento, ou então, eu também posso estar reforçando, para todos vocês que fizeram o cadastro lá no site, quando eu pedi para que nós íamos fazer a reunião presencial, eu vou pegar o e-mail de vocês e vou enviar esse documento orientador, porque eu já baixei no meu computador, eu vou enviar para vocês, por e-mail, esse documento orientador em PDF. Aí fica até mais fácil vocês acessarem esse documento, tá bom? Então, ou quem já teve o contato, sabe o caminho, ótimo. Quem tem que tentar por esse caminho que eu falei e não conseguir, fala com o seu coordenador, mas assim também que nós terminarmos essa reunião, eu já vou estar selecionando o e-mail de todos que eu tenho lá no cadastro, eu tenho o e-mail de 104 professores, que foi os professores que receberam o link para a reunião por e-mail também. Então, esses professores, eu vou estar encaminhando o documento orientador, tá bom? Vamos para o próximo aqui. A importância das aulas online, né? Discussão de conteúdo e orientações para as aulas online. Eu sei que vocês têm diversos caminhos aí, o qual vocês estão fazendo já esse contato com os seus alunos, né? Nós, professores, já somos de costume trabalhar com diálogo, trabalhar com música, com essa parte de interação. Então, para nós, o podcast é muito bom. É uma coisa que nós já sabemos, né? Sabemos o que é, sabemos como usar. Então, eu não sei como é o contato com vocês em relação aos alunos. Alguns professores têm grupo no WhatsApp, especificamente com o grupo da sua sala. Então, cada professor se organiza de uma forma, tem uma certa liberdade, né? Eu não sei. Mas é um dos caminhos, né? Então, como nós falamos de aulas online, não vamos colocar o formato de aula online exatamente as aulas que a gente assiste no YouTube, ou então exatamente as aulas no centro de mídia. Eu acho que nesse momento, todas as aulas que não são presenciais, elas estão sendo online, né? Então, o que eu ia falar desses podcasts para vocês enviarem para os alunos? No próprio WhatsApp mesmo, fazer um áudio e enviar com mensagens para ele, com instruções, né? Para os alunos. E aí a gente inserir um pouquinho da língua inglesa com eles, começando por uma salgação, né? Ou começando por uma pequena explanação em inglês, depois a gente já explica em português o que nós estamos querendo, para eles não perderem esse contato da língua, que esse é um ponto fundamental da mudança da nossa metodologia nos cadernos. É para que nós aproximamos os nossos alunos mais do contato com a língua inglesa. Então, vocês que têm esse acesso fácil com os alunos, né? Em grupo de WhatsApp, algum outro caminho, então, que possam fazer esses podcasts, não precisa ser com um tamanho muito grande, mas assim, para que eles tenham um pouco de contato, cinco minutos que seja, três minutos, vamos supor que vocês vão pedir ali para que eles vão para a página tal, que façam um determinado exercício, falem em inglês, e depois vocês retomam a explanação do que vocês pediram em português, né? Para eles começarem a observar o professor falando, ou o contato com a língua. Eu sei que alguns têm dificuldade em estar falando em inglês, né? E estar ali nesse feedback com os alunos. Tudo bem. Não fala com toda fluência, mas como você mesmo está ensaiando, como você mesmo está preparando, você pode gravar várias vezes, excluir, não gostou, até você achar que ficou legal, bacana, e depois manda o áudio para o seu aluno. É um momento também de você estar revendo as suas práticas, um momento de você também estar estudando um pouquinho da língua inglesa e devagarinho essa timidez, esse receio de estar falando a língua, né? Eu acredito que isso vai sendo quebrado em bloquinhos e você consegue caminhar, tá? Então, essas aulas online, todos os caminhos que vocês puderem fazer para que chegue no aluno, todas elas são bem-vindas. É através do Facebook? Ok, ótimo. É através de blog que o professor já tinha esse contato com o aluno? Beleza. Tem contato através de grupo do WhatsApp? Vamos embora, vamos fazer. O professor é bem didático na ferramenta tecnológica, consegue lá montar um Teams, uma reunião de Teams com os alunos? Vamos lá, vamos fazer. Ah, Gilmar, você está pensando o quê? Você está viajando, onde já se viu fazer isso? Professores, eu não posso nivelar a todos os nossos professores e todos os nossos alunos da rede de ensino, da diretoria de Mauá, por baixo, porque nós temos público-alvo das mais diferentes, das mais diferentes aprendizagens e professor das mais diferentes também aprendizagem, né? Todos nós estamos na mesma sintonia, na mesma dinâmica, todos nós estamos tentando fazer o melhor para os nossos alunos, mas sabemos que tem professor que já tinha uma didática com a aula inteirada com a tecnologia. tecnologia, ótimo, continua nesse formato. E nós temos professores que não tinha esse contato com a tecnologia, mas, infelizmente ou felizmente, o momento é a tecnologia. Eu não tenho opção de escolha. Quando eu tinha, eu fazia tudo presencial. Quando eu não tenho mais presencial, e só tenho online, e eu tenho que usar os recursos que estão sendo oferecidos, né? Então, quando eu falo da ferramenta Teams, do grupo do WhatsApp, de blog, alguns professores vão dizer, não, a Gilmara está viajando. Não, professores, não estou viajando, eu estou trabalhando com todas as realidades. Eu não estou pedindo para o professor que não tem uma agilidade com a ferramenta, fazer agora, né? Construir um blog, agora ir atrás dos alunos para pegar e fazer um grupo no WhatsApp. Não, tem professores que já têm essa dinâmica. Então, continua. Agora tem professor que não tem, que não tinha, e a partir de agora, começou a ter. Devagarinho, foi Tatiano, já montou o grupo lá pelo WhatsApp, eu não sei, né? Então, são esses caminhos, todos eles são viáveis, e muitos estão usando lá o Classroom para mandar as atividades. Mas como nós trabalhamos com a língua, eu quero reforçar para vocês que nós precisamos desse contato com os alunos, com um pouquinho com a língua inglesa. Ou então, o que que eles assistiram, ou eles jogaram, o que que eles observaram no dia de hoje, em inglês. Ah, eu fiz um jogo, tal, em inglês. Ótimo. Quais são as palavras que foram usadas? O que você aprendeu de vocabulário? É isso que eu estou falando para vocês. Muitas das vezes, vocês não enviaram a aula online, mas vocês deram comanda, o qual eles iam observar no seu roteiro de dia, o qual o contato com a língua inglesa que eles tiveram. Então, é isso que eu quero falar para vocês das aulas online. Quem já faz, ótimo, continua fazendo. Eu sei que tem alunos que vão ter o acesso para que o professor consiga fazer esse trabalho, por isso que o professor já vinha fazendo. E tem outros professores que não vão conseguir fazer porque os seus alunos não têm a ferramenta também apropriada do outro lado para acompanhar. Mas já avisa que nós sabemos que uma grande parte dos nossos alunos têm. Outros não, entendemos também, mas outros sim, tá? Não estou falando para ninguém fazer o impossível com os seus alunos. Eu só quero falar para vocês fazer o que é possível e eu acredito que muitos que não tinham esse contato com a ferramenta estão tendo. Por mais dificuldade que eu tenha ou eu não tenho, eu preciso usar esse caminho. Não falo para vocês que para mim também é fácil, não é fácil, tá? Preciso muito ali da assessoria da Juliana. Preciso muito da assessoria dos meus filhos aqui em casa, porque a Juliana não tem só a minha pessoa para orientar, ela também tem todo o grupo de PCNP que não é ágil nas ferramentas, um sim, outros não, cada um com a sua aprendizagem, né? Então, eu preciso também de pessoas que fazem essa parte de assessoria para mim na tecnologia, tá? Mas é o caminho que eu tenho hoje, meu emprego hoje necessita que eu entre em contato com essa ferramenta. Então, é um desafio para mim, é um estresse, são ansiedades, é tudo junto e misturado, mas esse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Então, você imagina, um turbilhão de coisas que estão acontecendo dentro de nós. que nós temos que respirar fundo e tocar, porque é isso que temos para hoje. Tudo bem? Depois, vocês vão colocando lá no chat, nós vamos tentar responder para vocês as perguntas apropriadas, o que dá para a gente responder, porque nem tudo dá para responder, tá? E nós temos, eu quero falar para vocês também da interação no chat. Essa interação, ela é muito importante. Falar para os nossos alunos também, quando eles entrarem lá no centro de mídia ou em qualquer outro lugar, eles terem cuidado com o que eles falam, porque ali é um feedback para quem preparou a aula, é um feedback para a gente aperfeiçoar o que nós fizemos de material. Então, não é um lugar de brincadeira, tá? Muitos alunos acham que é oba-loba, escreve qualquer coisa, ou então escreve coisas desrespeitosa. Então, nós, como professores, temos que também conversar com eles, orientá-los para que eles saibam como eles vão interagir, que a participação deles é muito valiosa e que eles saibam direcionar com perguntas que vão acrescentar, direcionar com perguntas, que vão tirar dúvida, direcionar com perguntas, que vão ajudar a aperfeiçoar aquela ferramenta, aperfeiçoar aquela aula, serem sinceros ali e não usar ele simplesmente para um bate-papo, que o momento não é para bate-papo, esse chat. O chat é realmente uma interação para nós avaliarmos o que nós estamos fazendo, como esse momento que eu estou com vocês. Eu estou falando, eu não vejo a reação, o rostinho de vocês, né? O que realmente vocês estão sentindo do outro lado através dessa explanação, através desse primeiro contato no ATPC, eu vou sentir a recepção de vocês nesse ATPC através do chat. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, né? E o que nós devemos aperfeiçoar, qual o caminho que vocês não estão conseguindo chegar, que vocês precisam chegar, né? Ah, Gilmar, eu tenho dificuldade nisso, eu tenho como orientar, eu tenho como trazer para o próximo ATPC, igual nós fazemos quando a gente termina a nossa reunião lá no presencial. É através do feedback de vocês que nós aperfeiçoamos. Tá? Então, é isso que eu gostaria que vocês colocassem para os alunos, a importância do chat, para que nós não perdêssemos o que nós venhamos, o que nós estamos conquistando. É pouco? É pouco, né? Mas nós conquistamos esse centro de mídia com interação com aulas, nós conquistamos essa parte, esse contato ao vivo, diretamente, tanto dos professores quanto dos alunos. Os alunos, ainda eles não estão logados, mas eu já vi alguma coisa que eles já estão logando por sala. Então, quer dizer, até a gente sair desse processo, vai estar demarcado a turma, os alunos, quem está, porque eles têm um número, eles têm um número para estar tendo acesso. Mesma coisa são os professores, quando eles entram lá para fazer uma interação, porque eu já vi várias coisas também assim, de berrações saindo assim do próprio professor, mas ali o professor tem que ter consciência também que ele entrou com o login dele, que ele está logado quando ele manda aquela pergunta, eu posso não saber, mas quem está por trás dos bastidores lá na IFAP, quando é um ATPC dado por eles ou uma reunião que a secretaria está dando com o secretário ou com o coordenador que seja, quem entra está logado ali com os seus dados. Então, não é uma coisa muito além que eles não consigam saber. claro que o momento eles não vão atrás, não estão interessados em saber quem postou coisas indevida ali numa interação, mas só para a gente ter consciência que nós somos profissionais, responsáveis pela educação e sabemos muito bem como nos portar em todos os ambientes. E é isso que eu gostaria que vocês falassem com os alunos, a importância da interação com respeito e dignidade. Tá bom? Habilidades essenciais de inglês. Então, eu finalizo aqui com vocês com as habilidades essenciais de inglês. O que seria essas habilidades essenciais? Se estrutura a partir do conceito de inglês como língua franca, língua internacional de comunicação das variantes linguístas que devem ser respeitadas. Como assim, Gilmara? Olha, quando a gente fala variantes linguístas que devem ser respeitadas, é porque eu tenho um jeito de falar e de me expressar. Eu não posso falar a língua, a língua inglesa, errada para o meu aluno pronunciar errado a palavra. Mas eu tenho as minhas variantes linguísticas, dependendo da região da onde eu vim, da região da onde eu sou. Então, eu vou ter uma variante linguística ali. E essa variante linguística deve ser respeitada. Não existe um formato idêntico que todos têm que falar como um robozinho. Não. A língua inglesa tem que ser falada corretamente, mas existem as variações linguísticas. E isso é muito importante. Cada um de nós devemos respeitar como cada professor se comunica. Uns um pouco mais puxado, um pouco mais nasal, ou um pouco mais fônico, um ser. Cada um de nós temos as nossas variantes linguísticas. Então, cada um de nós, professores, devemos respeitar as nossas diferenças. E ter consciente. Nós temos as nossas variantes, porém, a palavra da língua inglesa tem que ser pronunciada corretamente. Foco no uso. Eu vou usar a minha língua inglesa, aonde e como eu vou usar. Então, essas duas habilidades que eu estou... A primeira que eu falei e essa segunda são habilidades essenciais de inglês. Elas são a geral. Daí tem a habilidade específica lá no sexto ano, no sétimo, no oitavo. e nós temos a habilidade essencial, que é essa parte que estrutura a nossa língua e o foco do uso da língua. Nós temos habilidade selecionada a partir dos conhecimentos que os alunos precisam adquirir para dar conta da aprendizagem. Quais são as habilidades selecionadas a partir dos conhecimentos que os alunos precisam adquirir? Então, eu vou lá no documento orientador, na página 4, no item 4.2, no terceiro parágrafo, existe um link, eu clico naquele link que vai me remeter a uma tabela, eu vou no rodapé da tabela, clico na minha disciplina em inglês, abre uma tela e eu vou chegar lá no sexto ano. Quais são as habilidades selecionadas para que os meus alunos tenham conhecimento na língua inglesa com essa idade? Então, são essas habilidades. Os conteúdos eu vou adequar para que os meus alunos aprendam aquela habilidade. Lá no caderno do professor, no caderno do aluno, tem um conteúdo ali. Aquele conteúdo desenvolve habilidades que os alunos precisam adquirir para ter a aprendizagem naquele ano e série. Então, essas são as habilidades essenciais. As variantes linguísticas, o foco no uso, na onde e para que eu estou usando e as habilidades essenciais a partir dos conhecimentos que os alunos precisam adquirir. não tem como eu pegar as habilidades com o conhecimento dos alunos lá do sexto ano ou do sétimo ano. São as habilidades ali rasa para eles, para poder dar conhecimento da aprendizagem do que eles têm que aprender naquela série. Essa habilidade vai sendo aprofundada no decorrer da série que eles vão passando. Então, eu preciso saber a habilidade de cada série. E, dentro dessa habilidade, qual é o conteúdo que eu consigo desenvolver. Então, no próximo ATPC, eu vou trazer um estudo para nós exatamente como está no caderno, como o caderno foi construído, com a construção do material, a construção do material que está posto para vocês. Alguns professores, no finalzinho do ano passado, bem no finalzinho, conseguiram ter um pouquinho dessa essência. Antes dessa essência do material, que eu dei uma orientação em novembro, nós tivemos um encontro também em São Paulo com um grupo de professores que sentiram um pouquinho da nossa metodologia. Então, eu acredito que alguns professores saibam exatamente o que está acontecendo ali no caderno do aluno para esse ano. Então, eu gostaria que vocês não se preocupassem com o conteúdo e sim com a habilidade. Quando vocês abrem o diário online, vocês vão olhar, vocês vão ver, ah, mas esse conteúdo não está lá para eu ticar que eu dei para o meu aluno. Tudo bem, não está lá. Não está lá, mas a habilidade está. Então, o conteúdo, você pode desenvolver qualquer habilidade em qualquer aprofundamento de série. O conteúdo, eu posso trabalhar um texto simples com a habilidade lá do sexto ano. O mesmo texto, o conteúdo daquele texto, eu posso trabalhar lá no nono ano, com as habilidades do nono ano. Então, é isso que nós devemos ter em mente. Se aquela habilidade que está marcada ali no diário online, se essa habilidade vocês conseguiram desenvolver com o aluno. O conteúdo pode não ser o mesmo, mas as habilidades têm que ser. E eu estou lá numa escola em Rio Grande da Serra. A minha coleta está lá numa escola em Mauá. Nós estamos trabalhando no primeiro bimestre, tá? Só que aí ela não teve acesso ao caderno, o caderno foi muito difícil para os alunos terem, porque não veio de inglês o físico, só teve online, mas só que a minha localização em Rio Grande é muito difícil ter internet para que eu consiga trabalhar com os alunos, mas eu, professora do Rio Grande da Serra, tive o contato com esse material, eu tenho um momento de preparação da aula, eu vi o conteúdo que está sendo, que foi trabalhado, mas esse conteúdo eu não vou conseguir mostrar para ele, mas eu vi as habilidades, então essas habilidades, eu também consigo trabalhar com esse conteúdo, que é um material que eu tenho lá na escola, em Rio Grande da Serra, eu tenho ele físico para levar para os alunos, porque não tem como dar aula de inglês se nós não tivermos o contato, como que se aprende outra língua se nós não estamos tendo o contato com o material da língua, não temos um texto em inglês, não temos uma imagem para associar, não temos um áudio para escutar, para representar, então eu preciso, eu preciso trazer e tornar isso presencial para os meus alunos, então, já que é tudo online, esse momento, já que é tudo online, até mesmo antes, os materiais de inglês, mas eu tenho algo lá na escola que os alunos têm contato, que é o físico em inglês, então eu vou pegar as habilidades e trabalhar as habilidades dentro daquele material lá do PNLD, do livro que chegou na escola, então é assim que é para ser feito, então nós temos que atentar as habilidades, quais são as habilidades de cada série, então esse documento orientador, ele é muito importante para que vocês tenham contato das nossas habilidades e a essencial é essa, a variante linguística, o foco no uso e as habilidades selecionadas a partir dos conhecimentos que os alunos precisam adquirir para dar conta da aprendizagem, eu acredito que até esse momento a gente encerra com o que eu gostaria de estar falando com vocês, o que eu gostaria de estar conversando com vocês, de estar tentando me aproximar nesse momento com vocês antes da gente adentrar ali para os nossos cadernos, tá? Então é mais essa preocupação de como está chegando as aulas, eu só tenho esse momento, é difícil para mim, mas eu tenho que dar um jeito de me interar dessa tecnologia, porque o momento é esse, eu não tenho uma outra opção, né? Eu tenho que estar atento a todos os ATPCs, eu tenho que estar atento e ligado mais do que nunca com a minha coordenadora, porque ela está recebendo muitas informações, gente, muitas informações, eles estão sobrecarregados com coisas que têm tem que fazer informação que chega hoje e daqui a pouco a informação já não é mais, de manhã chega uma, a tarde é outra. Então eu gostaria que vocês tivessem um pouquinho de paciência ou um pouquinho mais de paciência com os coordenadores, porque às vezes eles recebem uma informação e passa para vocês, aí de repente já não é mais aquela informação, ou então a informação mudou de dia, mudou de horário, então eu gostaria que vocês tivessem um pouquinho de paciência, né, porque nós estamos vivendo um momento de adequações, hoje eu estou aqui com vocês fazendo um ATPC desse formato, eu não sei como que eu vou fazer e se vai continuar nesse mesmo formato para a semana que vem, eu gostaria que continuasse, né, para que eu pudesse falar diretamente com os meus professores de inglês sobre as habilidades, sobre o nosso caderno, sobre a construção, sobre a nova metodologia, sobre caminhos, né, já que nós não podemos, não tive oportunidade antes de fazer uma presencial, estava me organizando para, mas infelizmente não deu, o momento é esse, então vamos fazer assim, né, só que se mudar também, não adianta a gente se descabelar, ficar nervoso, ficar irritado, e xingar, é, espernear, não adianta, nesse momento é manter a calma, nesse momento é respirar fundo, e tenho certeza que cada um de nós estamos dando o nosso melhor, porque nós fomos pegos de surpresa com tudo, com essa enfermidade, fomos pegos de surpresa com essa situação online das nossas aulas, ninguém imaginava, então nós temos que ter um pouquinho de paciência com os nossos colegas, que eles estão lá na ponta também para dar suporte para vocês, tá, e nós também da diretoria para tentar amenizar as angústias, as ansiedades, mas nós não podemos perder o foco do nosso momento de ATPC, que é muito importante, tanto esse da DE, quanto o do, o da escola, ali junto com com a EFAP, né, ou um ATPC que a coordenadora vai dar, ou orientações que chegam são muito valiosas, esse contato nós não devemos perder, as informações chegam muito rápido, com uma velocidade muito grande, tá, então esse foi o primeiro momento de ATPC que eu faço com vocês, é mais ou menos para a gente sentir e tentar se achegar um pouquinho mais, a semana que vem eu já estou ali com ATPC prontinho ali no meu computador já, para nós falarmos um pouquinho do caderno, tá, dessa nova metodologia, da construção desse material, tá bom? Então esse momento eu encerro por aqui, vou voltar lá com a Ju para ver se ela conseguiu selecionar algumas dúvidas de vocês pelo chat, o que vocês estão sentindo, se vocês gostaram, se foi bacana, se não foi, então eu preciso desse retorno, eu preciso dessa interação de vocês, se estão com alguma dúvida, né, qual é a dúvida, e eu gostaria também de pedir o seguinte para vocês, os professores que ainda não fizeram o cadastro, os professores que ainda não fizeram, tá, não vão todos se inscreverem, só quem não fez o cadastro ainda para orientação técnica, presencial, que é lá um link que tem lá no site da diretoria, entre lá no site da diretoria, no núcleo pedagógico, aí vai ter várias disciplinas, clique em inglês, que vai abrir um formulário, faça a inscrição direitinho para eu ter o e-mail de vocês, para eu ter o contato de vocês, para eu saber realmente quantos professores de inglês eu tenho na rede, porque eu acredito que nós não somos só em 104 professores, em uma quantidade de 105 escolas, né, então eu acredito que nós somos bem mais o número de professores de inglês, então quem não fez a inscrição, faça a inscrição, nós não vamos, acredito eu, que nós não vamos ter um contato presencial, mas eu preciso saber quais são os meus professores, eu preciso ter um meio de comunicação com vocês mais rápido, que no caso ali para mim é o e-mail, tá bom? Então vamos lá no site da diretoria, no núcleo pedagógico, no link na minha núcleo pedagógico, clica lá em inglês e faz o cadastro, quem não fez ainda, tá bom? Quem já fez, tudo bem, quem não fez, faça, tá bom? Então agora eu passo a palavra para a Ju, para a gente ver como que estão as perguntas e as dúvidas que vocês têm, caso a gente consiga tirar, né, a gente vai se aproximando mais, bom? Espero que vocês tenham gostado até aqui. Bom, vamos lá. Eu não sei se consegui pegar aqui. A minha voz está dando no récadio. É, está. Você está com fone? Fone? Não. Você tem um fone aí perto? Tem. Tenta colocar para ver se a gente vai gostar. Isso porque a minha voz... Ah, ou então fecha esse microfone que aí já ajuda. Já ajuda. Isso porque senão a minha voz vai... Vai. Bom, eu não sei se eu comecei da primeira aqui porque os outros ATPCs estão tendo problema e eu estava tentando dar um help para eles aqui pelo WhatsApp mesmo. Então, aqui, ó. E eu também não sei se aparece o nome inteiro, tá? Porque aparece o e-mail de vocês. Então, aqui, ó. É ECT... ECT Teixeira, né? O professor aqui está falando que estou conseguindo. Isso que ela optou pelo Google Classroom e já antes das férias. Então, eles já estão trabalhando aí. Gente, tem alguém que habilitou o microfone? Eu vou pedir para vocês desabilitarem. Daqui a pouco, eu acho que a gente consegue abrir para vocês falarem, tá bom? O Jefferson está falando aqui no programa do aplicativo Centro de Mídias. As aulas de inglês são de sexta-feira, mas só tem do primeiro e do segundo ano. E do terceiro do ensino médio? Você sabe responder, Gilmara? Abre seu microfone de novo, Gil. Abrei. Ok? Ok? Ok, pode falar. A gente não tem como saber. É o que eu disse. O cronograma de horário, ela aparece, vamos supor, apareceu hoje. E pode ter alteração no meio do caminho. Então, as aulas, elas estão aparecendo alternada. Não tem uma sequência. Ah, tal dia vai ser todos os ensinos fundamentais. Tal dia vai ser os anos finais. Nós não temos isso. Então, na medida que for aparecer nas aulas e a gente conseguir acompanhar, a gente acompanha. Mas eu não posso depender das aulas do centro de mídias para que eu dou continuidade na minha aula. O centro de mídia é um apoio, é uma coisa a mais. Se tiver, ótimo daquela série. Se não tiver, eu toco com a minha. Mas se tiver, eu complemento, peço para os meus alunos assistirem. Mas, às vezes, tem, às vezes, não tem. daquela série. Então, a gente não pode também ficar preso no centro de mídia. Mas a gente sempre tem que estar com o olho no gato ou no peixe. Tá? E eu acredito também, Jefferson, que eles estão ajustando ainda as aulas na semana, tá? Eles fizeram uma nova chamada para professores que queiram participar aí da, dessa equipe do centro de mídias, tá? Porque também não é fácil dar uma aula online lá, né? Para, para muitos esses alunos. Então, eles estão ainda com algumas falhas nas equipes deles. Então, por isso que tem semana que tem aula mais de uma coisa e menos de outra. Então, eles estão acertando. A gente acredita que vai melhorando aí ao longo da semana. Aí, tem a Maria Alves, fala que teve uma aula, sim. Então, ela está dizendo que teve uma aula, eu acho que do terceiro do ano do ensino médio, que ela, eu acho que está respondendo o Jefferson. sexta-feira tem duas, a Sônia está dizendo, já teve, vigiu a aula de inglês, depois a Valéria está falando aqui, bom dia, várias minhas séries serão de sexta-feira. Aí, o pessoal, acho que está falando um pouco aqui da programação aí do centro de mídias que você já relatou. Aqui, outra pessoa falando que já acompanhou também, que ela orientou o comportamento dos alunos no chat, é muito importante porque vocês são professores que os alunos conhecem, né? É diferente do professor que está lá ministrando a aula. E só para vocês saberem, tem moderadores, então, todas as diretorias têm pessoas, funcionários, né? Na nossa diretoria são os meninos do NIT, eles ficam tentando bloquear as mensagens mal educadas, mas são muitos alunos, são muitas disciplinas, tem algumas que, e aí eles não conseguem bloquear todas, então, eles estão tentando, mas a conversa de vocês com eles é muito importante. A Maria Alves, mas se eu estiver trabalhando a habilidade com outro material, sou obrigada a usar as aulas do centro de mídia? Você responde, Gil? Abre seu áudio, abre seu áudio, seu áudio ainda está fechado. Seu áudio ainda está fechado. saiu da tela, saiu da tela, saiu da tela, e aí eu não conseguia voltar, mas agora eu voltei. Só que eu esqueci qual foi a pergunta? Ela perguntou assim, mas se eu estiver trabalhando habilidade com outro material, sou obrigada a usar as aulas do centro de mídia? As aulas do centro de mídia, elas servem como um apoio, elas servem como um suporte para complementar a sua aula, mas você não é obrigada a fazer o uso de lá. Se você está fazendo o uso da habilidade para aquela série com outro conteúdo, pode ir. Eu só quero que vocês, se os alunos, porventura, assistirem a aula e falam, professora, você deu um conteúdo e eu assisti a aula, não tem nada a ver. Aí a professora tem que ter propriedade para responder para o aluno que o conteúdo não é o mesmo, mas a habilidade que o professor desenvolveu ali, que o aluno tem que ter, foi a mesma que a propediu nesse outro conteúdo. O professor tem que estar atento para a habilidade que ele está desenvolvendo e a habilidade que foi desenvolvida lá no centro de mídia. E o aluno tem que saber o que ele, por que aquele conteúdo, não é o conteúdo pelo conteúdo. Eu estou aprendendo aquele conteúdo e através daquelas atividades eu estou aperfeiçoando ou estou aprendendo a habilidade X. Por isso que é muito importante o professor ir lá naquele documento orientador, vou repetir, página 4, no 4.2, se eu não me engano, deve ser o terceiro parágrafo, clica no link que vai remeter para a planilha de todas as disciplinas que têm as habilidades, clica lá na barrinha embaixo do Excel em inglês e dê uma olhadinha nas habilidades de cada série. Assim, quando você desenvolver o seu conteúdo, você sabe exatamente o que você está ensinando para o seu aluno e você, professor, acompanha lá, se possível, as aulas do centro de mídia e observe, atenta, analisa para ver a habilidade que ele está desenvolvendo para você depois responder para o seu aluno com propriedade, tá? Mas não justifica que você está assistindo que é para você fazer uso. Ele é só um apoio. Dá para complementar na sua aula? Tudo bem. Não dá? Paciência. Toca a sua aula para frente, tá bom? Então, o centro de mídia é apoio. Ou você faça uso dele ali para complementar a sua aula ou a partir do centro de mídia você faz uma ponte para você dar continuidade na sua aula, tá bom? Ok, obrigada, Gil. Nada. A Priscila está perguntando e quando não tem aula no aplicativo fazemos o quê? Então, acho que essa resposta aqui, ela está falando que essa semana só vai ter aula para o ensino médio. Então, acho que já essa resposta que a Gilmara deu já contempla, né, Gil? Sim, sim. Já contempla. Não é porque não tem aula no centro de mídia eu vou ficar esperando. Eu preparo a minha aula independente do centro de mídia. O centro de mídia ela vai acrescentar. Ou então, se eu não dei uma aula ali que está dando no centro de mídia eu dali eu parto e dou uma continuidade. Eu parto dali e continuo a minha aula. Mas eu não posso esperar acontecer a aula no centro de mídia para eu desenvolver a minha. Primeiro eu desenvolvo a minha. Quando aparecer no centro de mídia eu assisto e vejo se dá para fazer um link. Deu? Ótimo. Faça. Não deu? Tudo bem. Toca a sua aula. É isso mesmo, Ju. Aqui a Alessandrini eu não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação porque não tem exclamação. Por que não entregaram uma apostila do primeiro bimestre de LEM? É porque o material ele foi feito físico, português, matemática e essas matérias novas do Inova. Foi uma logística da secretaria. Primeiro momento até o final do ano seria entregue como foi entregue o ano passado no quarto bimestre. Mas só que esse ano tivemos a notícia que eles não iam fazer impresso que nós teríamos só online tanto para o professor quanto para o aluno. Então, infelizmente é uma logística da secretaria. Nós só temos online. Aí a Miriam está perguntando onde está o documento. Você já combinou aí com eles, né? Como que você vai disponibilizar. Depois a Maria Alves. A aula que passou não tem muito a ver com o que estava trabalhando em sala de aula. Então, acho que também já foi respondido, né? Pro, você tem aí a liberdade para fazer a adaptação que você precisar. Algumas pessoas concordam. Elas falam que sim, tá? Eu vou ler só mesmo que é diferentinho porque senão a gente não vai conseguir ler todas. De novo, E.C. Teixeira. Ah, sim. Eu pedi o relatório nas aulas de língua portuguesa. Ele tem dois cargos, né? Então, ele está adotando. Devia ser de alguma coisa que você estava falando nesse momento. por enquanto estou postando aulas pelo YouTube. Muito legal o Moacir Magno aqui está falando. Então, até se você puder compartilhar aí com os colegas, né? Porque, às vezes, produzir uma aula, né? Com a tecnologia não é fácil. Então, disponibiliza. De repente, o outro professor aí gosta da sua aula. Seu canal vai bombar aí. Vamos lá. Estou com aulas de inglês só do Ensino Fundamental 2. Outra pessoa perguntando do documento orientador. Então, acho bacana. Alguns PCs passaram, tá? Para algumas escolas. Tem escola que está estudando esse documento em ATPC. Até a Aline também comenta aqui. Mas, para quem não recebeu. Ou, de repente, às vezes, vocês só não estão identificando o nome à pessoa, mas vocês já podem ter visto. Mas, aí, a Gilmara já combinou e que manda para vocês. Então, aqui, o pessoal está falando, né? Que os coordenadores já mandaram. Tinha uma pessoa aqui de língua portuguesa. Eu acho que ele conseguiu ir para o ATPC certo. Vamos lá. A Sônia Altman, ela mandou até aqui um cronograma. Está bem pequenininho na minha tela. Eu não vou abrir, porque senão eu também perco aqui o chat. Mas, eu acredito que vocês podem salvar isso. tanto no aplicativo, no Instagram do Centro de Mídias, quanto na página. Eles têm uma página mesmo, um site, né? Centro de Mídias, São Paulo, do Estado de São Paulo, alguma coisa assim. Tem a programação diária e a programação semanal. Tem algumas alterações, tá? Mas, vocês conseguem acompanhar, sim, aí. A Márcia está pedindo os slides, tá, Gil? Então, a gente depois passa e, para nós, o nosso contato, a gente está falando com os PCs de vocês pelo WhatsApp. Então, eu posso passar para o PC e peço para eles encaminharem para vocês. Aí, porque eu não sei se estão todos já cadastrados no e-mail que a Gilmara tem, tá? O WhatsApp tem sido uma ferramenta muito útil ultimamente. É verdade. Ela está falando aqui, ó. Eu sou professora de inglês dos anos iniciais em escola de tempo integral. Nesse documento orientador, tem aulas para esse segmento? Bom, Ju, as aulas para os anos iniciais lá na escola de tempo integral, não sei se eu já falei com essa professora porque eu não recordo o nome que você falou, se eu já, se eu a conheço. Por quê? É uma metodologia bem parecida com a metodologia que nós tínhamos no inglês nos anos iniciais, que é a metodologia do Orly Burnley, que é praticamente toda uma interação com os alunos. Eles têm que aprender de forma lúdica, de forma, de forma, através de brincadeiras, né? Eu não me atentei ali específico nesse documento para escola de tempo integral. Eu vi, sim, nesse documento orientações para PEI, mas, quando eu for encaminhar, eu vou me atentar para ver se realmente tem, professora, porque se não tiver, tem que seguir com orientações para esses alunos, com música, com música que eles têm aprendizagem, com diálogo, com interação, com historinhas pequenas, com links, né? Que possa chegar até eles, né? Não sei qual é a escola, né? É que possa chegar até eles, ou então, encaminhar para os pais, que os pais devem ter um celular que é cabível para abrir ali uma aula, né? Não é uma aula com muita, que eu posso dizer, com muito tempo, né? É uma aula pequena, porque para os pequenos precisa de uma interação. A professora deve saber, né? Que não tem como ensinar eles ali, fazendo eles escrever, uma vez que eles estão sendo alfabetizados. Então, nós não podemos colocar esses alunos para escrever a língua inglesa antes que eles sejam alfabetizados na língua materna, né? Então, por isso que o aprendizado com eles é com muita interação, é com muita música, é com muita dinâmica, é com muita brincadeira. Então, o que a professora puder, professora, encaminhar para os alunos, em parte de música, em parte de interação, de brincadeira, de comando em inglês, nossa, será de muita valia. Então, a gente também não pode sobrecarregar com quantidade, né? Porque nós sabemos que a aprendizagem vem do fazer, do fazer, do fazer. É mão na massa mesmo, a red song, é mão na massa, né? Então, o aluno precisa ter esse contato. Se você pediu para eles ouvir uma historinha. História, aluno, as nossas crianças, ouve quantas vezes a mesma história. E eles gostam. Então, quando é dada uma historinha para eles, lá de cinco linhas, se tiver de áudio que eles puderem ouvir, quantas vezes eles ouvirem para ter contato com a língua inglesa, melhor será para o aluno. Então, nós temos que nos atentar, esse momento, não é quantidade que nós vamos passar para o nosso aluno. é a qualidade. E, através dessa mesma historinha, será que a gente consegue bolar uma brincadeira? Através dessa mesma historinha, será que a gente consegue bolar um jogo? Que ele possa brincar com os irmãos ali em casa? Que ele possa brincar ali com a mãe? Será que, através dessa historinha, eu consigo tirar comando? Né? Então, é a qualidade, é esse contato com a ludicidade que nós devemos preocupar com as escolas dos anos iniciais de tempo integral. Tá bom? Hoje, o nome dela é Miriam Allers. Não sei se ela é parente da Silvia Nossa de Arte, mas depois vai ser que você aprende. deve ser sim. Deve ser. Deve ser a irmã dela. A Adriana e a Águida, elas colocaram o e-mail delas aqui. Então, a Adriana e a Águida, se vocês não preencheram o cadastro, preenche o cadastro, porque aí a gente tem todo o contato de vocês com a escola e tudo mais, tá bom? A gente não vai pegar e-mail por aqui, tá? Que fica difícil pra gente. A Valéria, ela tá dando uma dica bem legal aqui, ó. É Valéria Melari. Tem um chip onde coloco o contato de todos os meus alunos e converso e envio materiais diariamente pra cada um. Então, existe essa possibilidade. Foi até uma professora mesmo que falou pra mim, a Nisse, ela tem um celular que cabe, dois chips, ela pôs um WhatsApp em cada chip, então ela tem um pessoal e um só, mesmo pra esse momento aí conversar. Então, é possível vocês colocarem dois WhatsApps pra não misturar a vida pessoal de vocês aí e ter um horário pra atender os alunos. Legal. É, vamos lá. A Erika, o som de notificação, ah, tá, tinha algum áudio aberto, Erika, eu já tinha fechado, tá bom? Eu não conheço podcast, não sei se é assim que escreve. E aí, aqui também tem mais alguém perguntando, o que é podcast, Gil? Ah, são pequenos áudios que eles possam gravar. Vamos supor, nós não gravamos áudio ali no WhatsApp, nós também não temos um ícone no celular de gravador. Então, quando você grava ali um áudio e encaminha, isso, isso em inglês, são podcast, você gravou, então ele vai gravar o enunciado da aula dele, tá? O enunciado da aula e depois ele faz uma explanação em português, faz em inglês, depois ele faz uma explanação em português do que ele está pedindo para que o aluno tenha contato. Então, pequenos diálogos, pequenos textos, é chamado de podcast em inglês, são textos em inglês. A Alessandra, então ela está falando que ela está usando o Google Class, o Instagram, o Facebook e o site da escola. Parabéns, Alessandra, esse é o momento, né, de explorar aí as habilidades. Esse é Teixeira também, está usando o Google Class, aí tem algumas outras pessoas também que queriam saber aí do podcast, outra que a pessoa falou que envia também aulas do YouTube para pronúncia, né, então deve ser aulas já gravadas, canais no YouTube com aulas rápidas. Aqui, Alessandrine, eu não sei se ela está pedindo isso ou se ela está sugerindo, então depois a gente pode ver melhor, depois a Alessandrine entra em contato aí com a Gil para ver. Aí, a Alessandra, que até escreveu, tá, o que é o podcast, então os colegas devem ter lido. Aqui, Etec, Maria Cristina, ela está postando vídeos e exercícios no WhatsApp, parabéns. Aqui, Maria Denise também está fazendo vídeo, ah, todo mundo usando tecnologia, eu fico super feliz. Gostei, parabéns. Aqui, ó, a Marli, é, ufa, consegui entrar, meia hora tentando, esse é o primeiro, até falei para a Gilmar, é bom que a gente não entre, né, num tema, assim, tão profundo, hoje, ela fez, né, uma apresentação aí para vocês, porque a gente sabe que é o primeiro dia, muita gente vai ter problema, e nós estamos gravando também, então, depois, Marli, você pode assistir o comecinho aí que você perdeu, tá bom? Pedir para os alunos, aqui a Maria Denise, pedir para os alunos acessarem pelo YouTube alguns canais, isso mesmo, vocês vão direcionando, né? O Meet é mais fácil, ah, então aqui, a Marli está falando, o Meet é mais fácil, mas ele não dá o recurso para a gente gravar, Marli, por isso que a gente não usou o Meet, a gente estudou vários canais, mas o Teams é o que permite a gente fazer a reunião com vocês e gravar para quem precisa assistir mais tarde, porque alguns tem problema para acessar, mas alguns estão em acúmulo, né, com prefeitura, com outros lugares, então a gente precisa disponibilizar essa gravação, tá bom? A Luciana também está usando o Google Class, a Sônia falou que o áudio está um pouquinho ruim, é a gente depender da internet, né, então em alguns momentos fica ruim mesmo, mas se vocês perderam alguma parte, pode depois voltar e assistir a gravação, porque para o Eja é mais fácil, a Maria Denise falou, agora eu não entendi o que é mais fácil, eu acho que ela está falando do Meet e do Teams, tá? Gente, vocês podem usar recursos também, cada um dentro da sua realidade para conversar com os alunos de vocês, tá bom? Se vocês quiserem usar um outro tipo de ferramenta, né, para fazer essas reuniões com eles, também pode. Marcolino, pessoal, a Faculdade de Cultura Inglês está disponibilizando curso para professor sobre uso de tecnologia, é gratuito, olha que bacana a dica aí. Aqui, a Miriam Tamit também é bacana para interagir, aí aqui, estão agradecendo, falando do áudio, gravei, mandei pelo WhatsApp, a Daniela também, sem imagem da Gilmara, dependendo do dispositivo que vocês estão usando, às vezes vocês perdem a, vocês perdem a imagem, principalmente se estiver no celular, se você clicar em alguma outra conversa, então às vezes vocês conseguem ouvir, mas não conseguem ver, é só tentar achar ela de novo, aí abre aquelas, as pastinhas aí do celular que vocês voltam a ver a Gilmara, mas em momento nenhum ela saiu, só quando a gente faz a transição do PPT que ele tem um delay, então demora um pouquinho. A Isabel, muito boa a orientação, o desafio maior para alguns não é aluno, mas a tecnologia, em meu caso particularmente estou apanhando bastante teacher Isabel do Pupo Amorim, mas tenho contato pelo WhatsApp e o Classroom, é isso aí Isabel, todos nós estamos, porque até a gente que sabe um pouquinho está apanhando também porque tem coisa nova, tem muita coisa diferente. A Luciana, estou trabalhando com o app do Classroom, WhatsApp e grupo da sala, WhatsApp com grupo da sala. Infelizmente, terei que sair, horário de aula agora, tudo bem, gente, tem também a quantidade de ATPCs que vocês fazem, depende da carga horária que vocês têm, então vocês, junto com o coordenador de vocês, vocês vão ver o que é melhor para vocês acompanharem. O nosso ATPC aqui da diretoria, ele contempla dois ATPCs, uma hora e meia, a IFAP também está fazendo dois, mais uma hora e meia, então depende da quantidade que você faz. De repente, o PC tem uma pauta para trabalhar com vocês e ele quer que vocês assistem o da escola, então aí vocês vão vendo a carga horária de vocês, nós estamos oferecendo essa oportunidade, mas aí não tem problema nenhum de sair se tiver aula, alguma coisa, tá? Alif, galera, tenho tido boas respostas dos alunos pelo Classroom, vídeos incríveis produzidos pelos alunos a partir de uma atividade que eu solicitei a eles. Há um canal para compartilharmos com os colegas? Tenho dó de deixá-los morrer dentro do Classroom. Então, Alif, eu queria muito, a gente falou até dos próprios desses documentos orientadores e tudo mais, de a gente deixar um canal para disponibilizar, vai passando isso que você tem aí para a Gilmara, mas se você tiver canal já do YouTube, eu não sei se o Classroom você consegue, com autorização dos alunos, tá? Subir no seu canal e aí a gente consegue compartilhar aí com os outros professores, eu acho que o YouTube é a melhor forma de você sugerir, porque aí até por e-mail mesmo a gente consegue passar para os outros professores e eles conseguem passar para os alunos deles, mas muito legal. Pode pedir até para que os alunos criem canais no YouTube também e só passa o link para nós, tá? Aqui, ó, o Marcolino está falando as inscrições vão até 22 do 5, acho que ele estava falando daquele curso lá da cultura inglesa. da cultura inglesa, é isso mesmo. A Luciana, eu estou trabalhando com revisão também, seguindo as comandas com as habilidades, aqui, está falando que entrou no curso, ó, o pessoal já foi, já foi clicando aqui, aqui, mas a gente colocando o e-mail, tá, gente? A gente não consegue pegar o e-mail de vocês aqui, deixa lá, na... 11 horas, tá? Temos só mais 10 minutinhos, aqui a Sônia, também tenho aulas de tecnologia e inovação, e fiz um videozinho explicando algumas regrinhas de netiqueta, parte dela fala sobre interação nos chats, precisamos falar disso aos professores também, não há necessidade de ficar mandando bom dia e dados pessoais para marcar pessoas. Boa, Sônia, se você puder compartilhar também, manda aí para o e-mail da Gilmar, a gente, né, se for aberto para todos, a gente vai compartilhando com os colegas, é bom, tá? É, vamos lá, algumas pessoas sumiram, só estavam ouvindo, gente, ó, tem gente colocando o nome e a escola, a gente não consegue fazer o controle de frequência de vocês, tá? Então, vocês vão bater um papo com o PC, provavelmente o PC vai perguntar aí sobre o que foi a reunião, mas é o PC que faz esse contato aí com vocês, tá bom? Mesmo porque a gente não sabe a quantidade de ATPCs que cada um de vocês tem que fazer, ok? Então, vocês precisam mesmo dar um alôzinho lá para o PC de vocês e falar assim, olha, eu assisti o ATPC, tá? Alessandra, o Google Forms, que é o Google Formulário, né, também é uma excelente estratégia para criar atividades com vídeos, atividades para enviar para os alunos. É, o Google Formulários você consegue obter resposta deles também, né, dá até para fazer testes, então, é realmente uma boa dica aqui. Não gostei desse Teams, é, então, eu sei, a Marli, não está me achando, aos pouquinhos a gente vai aprendendo, estamos todos aqui, mas é a ferramenta que mais nos atendeu. Surama, gosto desse aplicativo, embora não seja expert no assunto. É, está todo mundo na mesma, né? Aqui colocaram um videozinho, né, da aula, meus alunos no chat me enviam print, avisei que gostaria, que estaria de olho no comportamento deles. É, esse tete-a-tete de vocês professores com os alunos é muito bom. Jonas, a reunião está eficiente, mas digitar no chat do Teams está precário. Então, daqui a pouco, vamos até tentar encerrar aqui para a gente ver se consegue deixar eles falarem, né? Isso, isso mesmo. Aline, a comunicação com os alunos está sendo através de e-mail. Logo, migraremos para o Google Sala de Aula, o Google Classroom, e plantão de dúvidas com horários regulares através do aplicativo Teams, Team Links, né, é um outro aplicativo. Muito legal, Aline. Vamos lá, muitas a Sônia, a Sônia, eu até respondi, eu não sei se você viu, tá, Sônia, Moussali, aparece o nome que vocês entram, com o e-mail que vocês entram, então você deve ter entrado com outro e-mail aí da Microsoft, que não o institucional, por isso que seu nome só aparece Sônia, mas para a presença é lá com o PC de vocês, tá bom? a Miriam, explorando essa ferramenta verifiquei que estou cadastrada nas turmas do segundo ano e dos dois nonos anos da escola, mas eu não sou professora de inglês destes nonos, mas sou professora de inglês dos anos iniciais, do primeiro ao quinto, como faço para corrigir? Miriam, eu não sei de qual ferramenta que você está falando, tá bom? Se é dessa do Teams, porque eu sei que tem escolas que criaram equipes dentro do Teams e tem escolas que estão criando as classes dentro do Google Sala de Aula, tá bom? Tenta conversar com o seu PC para ver se descobre, senão depois você pode chamar eu e a Gilmar aí no particular para a gente ver direitinho e entender o que é isso, tá bom? Aqui, bom dia, Teacher Paul. Eu já, eu já enviava atividades online para os alunos, mesmo antes da pandemia. Alguém tem ideia de como receber as atividades para analisar e posterior registro para avaliação? Bem interessante essa pergunta, Teacher. Aqui, assim, essas atividades, para vocês receberem, até alguém aqui falou, é o Google Formulário, você consegue pôr uma questão para que ele faça o upload dessa atividade. Então, pode ser no Word, pode ser no PowerPoint, pode ser uma foto, de repente, aquele aluno que não tem ainda, ele pode escrever no papelzinho, tirar uma foto e fazer o upload dessa atividade para entregar para vocês. É importante a medida do possível, tá, sem prejudicar os alunos que não têm acesso a tecnologia, mas esses alunos que já conseguirem dar devolutivas para vocês, é bom, porque vocês já conseguem fazendo as notas, contando a presença, porque quem não tiver interação, quem não tiver participando das atividades, vocês vão ter que fazer tipo um... compensação de ausência, sabe, para esses alunos. Então, se você conseguir receber essas atividades de volta, pode pedir para eles postarem em grupo de WhatsApp, pode criar uma página no Facebook, da escola, ou do... ou o seu mesmo, né, da sua turma aí de inglês. Então, são algumas dicas, tá? Pode pedir para também que eles coloquem pelo seu drive, te mande por e-mail, tá? Quanto a habilidades de speak... Ah, eu não sei pronunciar, desculpa, gente, tá? Speech? É isso? É a fala, eu sei que é pronunciar, habilidades de falar, eu não sei a pronúncia, mas... Orienta os alunos para esse treino com o Google Tradutor, é bem interessante. Fizemos esse treino no início das aulas e os alunos interagiram muito bem. Maria, tem como trazer algo para o EJA? Talvez para a próxima, né, Gil? A gente pode pensar aí numa pauta contemplando o EJA. Inclusive, naquele documento orientador, tem o espaço ali do EJA. Eu posso me aprofundar, me aperfeiçoar ali dentro do Google Tradutor, dentro do Google Tradutor, dentro do documento orientador e trazer uma fala específica para o EJA-C. Pode deixar, vou me atentar a isso para a próxima reunião nossa. Gente, nós estamos com pouquinhos minutos aqui, eu estou passando o chat rapidinho, porque aqui vocês estão trocando ideias, né, vocês estão sugerindo aqui um ao outro, isso é muito legal. Ah, aqui achei uma que é pergunta, Alessandrina e Gilmara, nunca trabalhei com o Google Classroom. Você fará uma OT para quem tem dificuldades? A gente pode pensar então, Gil, anota aí para a gente pensar numa pauta talvez junto, né, do Google Classroom você para a gente ajudar esses professores. a gente sabe que tem uma diversidade muito grande, desde os professores que já fazem, quantos que não sabem, mas a gente quer ouvir vocês para ver o que precisa, para a gente também não ficar falando que não precisa principalmente nessa parte aí de tecnologia, que as possibilidades são muitas. Então, aqui, a maioria está falando, então eu queria abrir um pouquinho para quem quiser falar, tá, eu não consegui ler todas, depois a gente vai ler com calma, tá, Gil? Ver se ficou alguma coisa que a gente responde a semana que vem, mas a gente queria abrir esse espacinho, 11h07, temos uns minutinhos, como que a gente faz agora? Quem quiser falar, abre seu microfone, se quiser abrir a imagem também pode, e fala seu nome, vamos um de cada vez aí, para vocês falarem um pouquinho. Vamos passar a palavra para eles, Gil? Sim, tudo bem, Gil, pode passar. Então, vamos lá, gente, quem quer falar, pode abrir seu microfone. Olá. Oi, fala seu nome. Meu nome é Miriam, eu sou, sim, a irmã da Silvia, da DE, e a Gilmara falou a respeito de um material dos anos iniciais, e eu gostaria de saber aonde eu encontro esse material. Eu não lembro o nome, ela falou o nome em inglês, para os anos iniciais da escola de tempo integral, o Mário Alexandre, em Ribeirão. Third Burley, não entendi o que ela falou. Abre o seu microfone, Gil, que a gente não está te ouvindo. Oi, Miriam. É um material que foi implementado há uns seis anos atrás na nossa diretoria, uma faculdade de Holanda. Eles trouxeram essa formação para nós, e o projeto chamava Early Bird, só que já inspirou a parceria. Então, nós não podemos mais usar essa expressão Early Bird, nós não usamos mais essa expressão, porque é uma patente, e já inspirou, então, nós não usamos o nome, mas nós continuamos com a metodologia, que é essa que eu falei anteriormente, que é para você trabalhar de forma lúdica, e o tempo todo é com interação em inglês com os alunos, né? Eu não tenho, eu posso verificar aqui se eu consigo puxar pelo drive esse material, porque eu acho que eu tenho, eu tenho ele salvo no computador, dá dele, mas eu vou tentar ver se tem pelo drive, mas eu posso te encaminhar algumas partes da metodologia para você ter noção, só que esse material, ele vem todo em inglês, eu não sei a fluência que a professora tem, mas o material está todo em inglês, mas eu posso te passar alguns recortes dessa metodologia, vai estar com o tíndio do Early Bird, que é um passarinho, só que esse tíndio, ele não pode aparecer mais na nossa rede, em termos de uso, mas a metodologia que é de forma lúdica, nós estamos, demos continuidade com alguns aperfeiçoamentos, mas eu preciso, primeiramente, que você entre lá, se você não entrou ainda, no cadastro do site da diretoria, como se fosse, como se você fosse se cadastrar para fazer reunião presencial, você entra lá, faz todo o seu cadastro no site da diretoria e você deixa o seu e-mail que eu vou entrar em contato, se eu conseguir no drive do meu e-mail, eu vou encaminhar para você com alguns recortes para você ter noção do que eu estou falando, inclusive, teve uma professora também, aproveitando esse momento, teve uma professora que falou que não fez a inscrição porque era uma reunião presencial. Agora, professora, você que fez essa pergunta e os demais, né, que também não fizeram a inscrição porque era presencial e tinha acúmulo e o horário não dava ou vice-versa, eu gostaria que entrasse lá e fizesse, porque eu acredito que quando nós voltarmos depois do, dessa pandemia, nós não vamos ter tempo para fazer nada presencial, nós temos que dar conta de tudo dentro da escola. Então, é bom que vocês façam um cadastro para essa comunicação nossa chegar mais rápido. Então, quem não fez por devido acúmulo, por horário não dar, não se preocupe, tá? Entra lá, faz o cadastro que aí eu tenho um meio de comunicação. Eu acredito que presencial para esse ano, eu acredito, tá? Tudo pode mudar. Estou falando hoje dia 6 do 5. Eu acredito que nós não vamos ter nada presencial, mas se porventura tiver e você for chamado e o horário não der, também não se preocupe, tá? Eu vou fazer a convocação, vou chamar, não dá para comparecer, mas você está cumprindo o seu acúmulo ou numa escola ou na outra, tá? Então, o importante nesse momento é fazer o cadastro. Depois, lá na frente, a gente vê como que vai ficar caso a gente for convocar presencialmente, tá bom? Mas se inscreva ou quem não se inscreveu e você também, Emília, não sei se você já se inscreveu, se não, se inscreva lá também nesse cadastro de orientação técnica, tá bom? Eu vou me atentar no seu e-mail e vou encaminhar para você, sim, um recorte dessa metodologia, tá bom? Hello, Silmara. Eu queria fazer uma pergunta para a Ju. Alô? É Denise. Oi, Denise, pode falar. Então, eu queria fazer uma pergunta para a Ju, porque eu gravei um vídeo no meu tablet, no celular tapifado, ontem, passei o dia inteiro gravando o vídeo, quando fui postar no WhatsApp, não foi, disse que não aceita. O que eu faço? Oi, Denise. É, o WhatsApp, ele tem um, ele cabe vídeos curtos, né? Eu sugiro que você suba no YouTube, o seu tablet, você tem algum Gmail lá, porque quando a gente tem Gmail, a gente tem uma conta no YouTube, você consegue subir no YouTube, aí é mais fácil, porque aí você manda para todo mundo pelo WhatsApp que ele vai. Tá, agora ignorante, subir no YouTube. Pessoal, a gente já passou um pouquinho do horário aqui, tá? Ó, 11h15, eu vi que tem gente que precisa sair, que tem reunião agora com o PC, então, a gente, tudo que era oficial já está feito, a gente vai atender agora quem quiser aqui perguntar as coisas para nós, mas quem precisa sair, a nossa reunião oficialmente já está finalizada, tá bom? Aí eu vou atendendo aqui a Denise, quem mais quiser perguntar, mas vocês já, quem precisar sair, já pode sair, tá? Beijo, obrigado, viu? Vocês estão de parabéns, a nossa reunião foi excelente, e eu espero que semana que vem a gente consiga melhorar aí as coisinhas que vocês apontaram. Então, vamos lá, Denise. eu quero agradecer imensamente todos os professores pela participação, pela paciência de ter estado conosco nesse período, tá bom? E a gente vai melhorando o que ficou em desajuste no dia de hoje, tá bom? Muito obrigado, gente, valeu, estamos juntos nessa ansiedade, nessa angústia, nesse desafio enorme, como já foi dito, não com os alunos, e sim com a tecnologia. Um beijo a todos, obrigada. Muito obrigada a vocês, meninas, foi ótima as nossas orientações, a nossa troca de informações. Professora Sônia, aqui eu peço a palavra. Ô, Sônia, deixa eu só mostrar para a Denise rapidinho aqui, ô, Denise, eu vou compartilhar minha tela com vocês, para você ver como que você faz para subir, mas de repente a gente pode fazer uma orientação sobre isso também, eu vou falar rapidinho, não sei se vai dar para entender. Vocês devem estar começando a enviar a minha página, a minha tela, então aqui, eu tenho uma conta do Google, eu estou usando até a minha conta institucional mesmo, nesses pontinhos aqui, eu tenho os aplicativos do Google, está devagar, porque nós estamos gravando, aí aqui tem o YouTube, ó, quando eu acesso o YouTube, eu estou aqui atrelada a uma conta, tá vendo, aparece até a mesma fotinho que lá em cima, esse símbolo aqui, ó, que é uma filmadora com mais, criar, eu crio o vídeo, enviar vídeo, o ideal é você abrir isso daqui no próprio tablet, onde o vídeo está salvo, e aí você vai selecionar o arquivo, igual mandar e-mail, sabe, anexar um arquivo, aí você vai ter que preencher algumas coisas, se esse vídeo é para criança ou não, tá bom? Mas aí se você tiver dúvida, depois a gente pode até voltar e fazer uma outra, uma outra reuniãozinha dessa. Tá, obrigada, um abraço. De nada, Sônia, pode falar, Sônia. 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 Oi, enquanto a Sônia não fala, eu vou falar. Jamara, parabéns, muito obrigada pela reunião de hoje, foi excelente, amei. E obrigado, Juliana, pelas informações aí, acho que seria até bom postar.